Fala galera, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês umas pequenas mudanças em nosso banheiro, que será um verdadeiro tapa no visual do banheiro, né? Uma das mudanças será o teto da escada, nós vamos colocar azulejo, a troca da cor prata para o dourado da torneira, do puxador, do chuveirinho e do registro do banheiro. Nós vamos também fazer a remoção da ducha do chuveiro, porque nós não utilizamos essa ducha, enfim, e a troca também da lâmpada. Segue com a gente o nosso vídeo do tapa do visual do banheiro. Começamos a remoção da tinta da parede, que antes nós, antes de colocar o azulejo, nós pintávamos ela de branco e para a remoção dessa tinta nós utilizamos a espátula, só que não deu muito certo, e logo em seguida utilizamos a lixadeira elétrica, que agilizou no processo da retirada da tinta. Enfim, foi uma bagunça, mas deu tudo certo. Foi uma poeirada, sai de baixo. O Diogo ficou o gaspazinho em pessoa. Essa parte do azulejo foi muito engraçado. Nós vimos um vídeo no YouTube e o rapaz que estava ensinando, mexia com o azulejo com uma facilidade, parecia tão leve o azulejo, segurando na mão, e quando o Diogo foi fazer, né, Diogo? Ele sentiu o peso do azulejo, falou, ah, nós estamos pesados. Enfim, e nós ficamos também com medo do azulejo cair, né? E essa hora aí que o Diogo colocou o azulejo, ele, segura na mão de Deus, Senhor, e começou a cantar, segura na mão de Deus. Foi engraçado, mas foi bacana, no final deu tudo certo. Eu auxiliando ele, como sempre, se ele precisava de alguma coisa, eu pegava, limpava, passava um paninho no chão, limpava para tentar manter limpo, mas obra é desse jeito, né, gente? Fica sujo mesmo. Mas o resultado final vai valer a pena. E seguimos com a nossa reforma, tapa no visual do banheiro. Essa parte do rejunte foi complicadinha, nós tentamos utilizar tanto a espátula quanto o dedo, porém estava acontecendo desperdício e não estávamos conseguindo rejuntar. Diogo teve a ideia de utilizar uma seringa e logo conseguimos um melhor resultado. Menos desperdício e agilidade no tempo. Enfim, seguimos para a finalização do tapa do visual do banheiro. Depois de todo o cansaço, poeira, dúvidas, deu tudo certo. O azulejo ficou certinho na parede, não está caindo na nossa cabeça. Primeira vez que o Diogo coloca o azulejo na parede e deu tudo certo. Ele é muito caprichoso. Enfim, se você tem alguma opinião para dar, deixe nos seus comentários. Não esqueça de ativar o sininho e deixar o seu like também. E o próximo vídeo, né, galera? Vai ter um outro vídeo com a finalização do tapa do visual do banheiro. E aí 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 E aí